E o sonho louco eu vi madame desligar o som pra mim Desconfiança e incerteza me fez ser quem sou Mas cada dia é uma chance a mais pra tu Mon amour, tô comprando aquele candelabro azul Leitando plantas no jardim bem cedo Afastando o medo de ser quem eu sou Se rola stress tô no porte Com meu chapa no forte Suindo e vivendo enquanto vou de graça, baby Sem reação, fez de mim outra fração Quando eu tô quase da manhã eu recebi essa ligação Chega a rap e ao couro, atendei meu pai Voz de choro, dizendo sua vó Foi pro melhor lugar, tá? Aceitar é uma barra, eu tava longe de casa Sozinho, flutuando com o que sobrou das asas, baby Só querendo um remédio pra fugir desse prédio E descansar como se nada acontecesse ali Na vida é um rolê de noites mal dormidas Mas aqui me fiz o chefe dos crimes que eu não cometi Não menti quando disse que tava no game Vocês piscaram e eu emplaguei mais uma Vou pôr a bola onde a cura já descansa Em nome de todos, em nome de tudo Por cada um que acreditou meu sonho avança Pôr o nome em todos, eu lembro o nome de tudo Vou pôr a bola onde a cura já descansa Em nome de todos, em nome de tudo Por cada um que acreditou meu sonho avança Pôr o nome em todos, eu lembro o nome de tudo Voando alto sobre as nuvens de concreto Onde a única certeza é a morte Vou logo se der sorte, no mais profundo que o corte seja O que não mata, fortalece e nos caleja Na hora mais louca, uma gata mais louca Inspirando mais fundo, as estrelas do céu da minha boca Minha vida é outra, eu sou o mesmo porra louca Com motivos a mais, de querer estar aqui por um tempo a mais Tô vivendo meu sonho à vista Hoje sabem que eu sou na pista Me respeitam porque eu respeitei a tudo e todos E eu quero tudo em dobro Se precisar eu pago em dobro Agora eu dobro, e meus devedores eu cobro Precisei de aval, precisei de uma van Passagens da TAM Minha mulher do meu lado, DJ aliado E alguém que buscasse no hotel de manhã Tava lá meu divã, cinza, chuva, me atua e simpã Meu ponto seguro, o seguro é o respeito que eu tenho nos fãs Vou pôr a bola onde a curuja descansa Em nome de todos, em nome de tudo Por cada um que acreditou meu sonho avança Pôr no nome em todos, eu lembro o nome de tudo Vou pôr a bola onde a curuja descansa Em nome de todos, em nome de tudo Por cada um que acreditou meu sonho avança Pôr no nome em todos, eu lembro o nome de tudo